No dia 28 de junho, eu vou estar em Porto Alegre, no CEO Fórum da Anchan. Vai ser uma alegria encontrar você lá, pra gente poder conversar sobre, afinal de contas, o que será que tem que acontecer na vida pra que ela possa ser bem sucedida. Quem sabe a gente chegue a alguma conclusão, reflete sobre nossos valores e passa até a viver melhor. Um abraço.